Olá pessoal, sou o pastor Anderson do Carmo e parece brincadeira, estou aqui de novo usando as redes sociais ontem eu postei, porque lá na porta da igreja que nós estamos construindo no Laranjal, que vai ser toda a sede da cidade do fogo passaram lá de sábado para domingo, me informaram por uma ligação que fizeram no meu fundo na hora, que mais ou menos 50 adeptos dessa prática da macumba, passaram por ali, jogaram cachaça, rasgaram os dois banners que estavam lá postei cotos e a 15 metros, mais ou menos, à frente da nossa igreja, mas no mesmo espaço de muro colocaram lá 24 alguidares, 7 garrafas de cachaça e disseram que eu era mentiroso, que eu estava incitando que eu estava caluniando a fé dos outros, pois bem o pastor Moisés, que é nosso pastor dirigente aqui na cidade de Itaboraí que é na mesma estrada lá do Laranjal vindo para cá, olha aqui, colocaram 9, isso mesmo 9 galinhas amarradas num saco preto Moisés abriu uma aqui para a gente, aqui ó cheio de vela, farofa mataram as galinhas, não sei para que e ainda não sei os nomes que estão aí dentro aí eu quero te fazer uma pergunta, para que colocar 9 galinhas mortas portas amarradas num saco preto com vela, farofa na porta de uma igreja? é para abençoar, isso é para afrontar eu tenho certeza que a maioria dos, do candomblé, da Umbanda, da Kibanda ou qualquer outra religião rato, não é isso aqui tenho certeza que a maioria não concorda esse negócio está fedendo pra caramba aqui eu tenho certeza que isso aqui não é para afrontar tem gente dessa área que não faz isso aqui mas tem elementos que estão fazendo e eu não posso ficar calado eu tenho que pregar o respeito cada um no seu quadrado, na sua fé não vem para a porta onde os irmãos da igreja foram entrar aqui no Rio de Janeiro se sentiram desrespeitados, afrontados então eu quero pedir respeito segundo, você que não conhece a nossa igreja entra, vem conhecer a gente não prega o ódio, não, a gente prega o amor nem quero te conhecer, eu não quero saber se outro fez isso eu não fiz, então eu quero pedir respeito e terceiro, na parte espiritual, eu estou tranquilo porque o sangue de Jesus o meu Deus que enviou o seu filho na cruz que derramou o seu sangue tem muito mais poder que qualquer tipo de encantamento eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado com respeito não a intolerância não a afronta não a guerra religiosa em nome de Jesus eu te deixo a palavra Jesus te ama Obrigado.